São 18 anos de história. O forró Brasa Viva surgiu de um grupo de amigos que fazem parte da comunidade católica Shalom, em Aracaju. A banda canta músicas com ritmos regionais como Xote, Chachado, Baião e muitos outros. Surgiu aqui em Aracaju de uma brincadeira na nossa comunidade. Nós somos uma banda católica de forró. E nesse grupinho que a gente tem na comunidade, disseram assim, Daniel, faz um forrózinho para a gente na época junina. Eu disse, tá bom. Juntei com alguns amigos na própria comunidade e nessa história surgiu o forró Brasa Viva, que completa esse ano 18 anos. A banda forró Brasa Viva já participou de diversos eventos nacionais. Foi finalista da festa da música segipana SES Canção, em 2018. A musicalidade atrai todos os públicos. E nessa caminhada, é só orgulho dos integrantes de ter chegado até aqui. A gente chegou aqui e deu certo, né? Aos trancos e barrancos, né? Josimar, seu Luiz, que já estão conosco há muitos anos. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil não só porque é música, não é fácil. Mas porque a gente também desenvolve outras atividades profissionais e aí a música, ela está ali nos acompanhando. Mas tem a dificuldade do dia a dia, da gente se encontrar para poder fazer música. Mas a gente superou, né? Ao longo desses 18 anos, com certeza com a perspectiva de que a música é um bem, é um patrimônio para nós. Nos faz bem e por isso a gente deve continuar cantando e tocando. Minha Aracaju é a música autoral mais recente da banda. Minha Aracaju surgiu agora, né? Por ocasião dos 168 anos da nossa cidade. A gente resolveu compor essa música porque estamos aqui, né? Passeando, andando pela nossa cidade, sentindo tudo aquilo que ela nos oferece. E nessa história resolvemos fazer essa música em homenagem a Aracaju, que é a Minha Aracaju. Em breve, os projetos estão para acontecer. Enquanto isso, os músicos embalam todos com ritmo nordestino. Bate por você Não tem explicação Não tente entender Não tem explicação Não tem explicação